Está no ar o nosso programa Linha de Fogo desta quarta-feira pela nossa UNITV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. O programa tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, o Duran, a direção técnica hoje é de Rafael Jesus, o querido Bica, e também na direção geral da UNITV, jornalista Ildo Silva. O programa Linha de Fogo desta quarta-feira vai conversar com o secretário de Serviços Públicos da cidade de Tubarão, Carlos Zamparete. É importante nós sabermos da atividade, dos desafios que tem pela frente até o final deste mandato agora em 2024. Uma secretaria de suma importância e ela é sempre lembrada dos momentos mais difíceis que se passa como nós temos passado ultimamente, com cheias e tudo mais. É uma secretaria de ponta, na minha opinião, e como tal merece todo o empenho, todo o carinho da administração. Secretário Carlos Zamparete, que prazer, satisfação tê-lo aqui. Seja bem-vindo aqui no programa Linha de Fogo. Olha, eu que agradeço o espaço, sempre acompanho o programa de casa, imaginava esse escurinho aqui, como é que seria essa conversa. E é uma honra estar aqui na sua frente para te debater, como você falou, de uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Serviços Públicos. A honra é nossa de recebê-lo aqui, secretário. Mas antes eu gostaria de saber uma curiosidade, apenas minha linha de fogo, mas não é nem tanto assim. Secretário, o senhor esteve à frente da Secretaria de Cultura, tinha uma equipe realmente muito boa e eu acompanhei muito essa sua movimentação na cultura. De repente, você com o novo governo de Jário Cascais, o senhor é sacado da cultura, da pasta da cultura e foi para a pasta do serviço público. Qual é a diferença que o senhor, nesses três meses do serviço público, já sente em relação à cultura? Então, as duas são um desafio muito grande, porque a cultura não era uma fundação, ela sempre foi uma gerência de outra pasta. Essa era da educação, já foi uma vez junto com o esporte. Então, quando a gente foi chamado pelo governo atual, tem essa missão de transformar a cultura. E aí foi o primeiro passo e o mais importante foi transformar ela em gerência em fundação, a Fundação Municipal de Cultura. E aquele desafio de iniciar, como também uma vez um governo também fiz parte do início da Fundação de Meio Ambiente da FUNAT, Então, a cultura a gente também iniciou com a parte burocrática partindo do zero, mas com a equipe lá que foi formada, de todos ali, tanto dos efetivos como os comissionados, a gente conseguiu dar grandes passos na nossa cultura, criar a Bolsa Cultura que não tinha, criar o Cadastro Cultural Municipal, que a gente está identificando os nossos agentes culturais e formalizando, porque uma das metas da cultura é porque o nosso agente cultural é muito bom, só que tudo está atualizando e o setor da cultura tem que atualizar. Aquelas cartinhas de ofício que pedem valores, apoio, aquilo ali acaba, está acabando. O agente cultural, o fazedor de cultura, cada vez mais ele tem que fazer como as prefeituras estão fazendo, as secretarias. Se atualizando, na forma burocrática, hoje o município tem que ter o CPF, o seu CPF cultural que aconselha o plano, o fundo municipal. Então, o fazedor de cultura lá na ponta, para que o dinheiro chegue, a gente está em andamento aí, leis e incentivos culturais. Mas para ele receber, além de ser um fazedor de cultura, ele também tem que se atualizar e qualificar. E aí, eu tenho que falar, a gente, a nosso setor, os privados, eles nos ajudam bastante dando workshop para esses fazedores de cultura, para que eles possam se cadastrar e receber essas emendas, essas verbas, auxílios tão importantes. Agora, secretário, a Secretaria ou Gerencia de Cultura, hoje Fundação de Cultura, ela não era tão incomodada assim pelos nossos vereadores, né? O vereador gosta mais de fazer as solicitações e provocações na infraestrutura, na COSIP, ali no serviço público. Hoje o senhor responde muito mais para a Câmara do que antigamente, né? Bem, o famoso DOC, né? Então, realmente, na cultura a gente recebia DOCs, mas não igual no serviço público, porque é muita demanda dos vereadores, os vereadores estão lá para trabalhar, representar a população. E mesmo que a gente tenha um caminho direto ali pela Central do Cidadão, pelo Facilita, pelo site, mas a comunidade procura os vereadores e deve procurar mesmo, e eles entram em contato oficialmente conosco para que a equipe resolva aquela demanda. Para os meus amigos telespectadores, eu gostaria, e para mim também, né? O que que faz realmente a Secretaria de Serviço Público? Qual é a finalidade da Secretaria de Serviço Público? Ela dá manutenção, ela faz a limpeza, ela faz a coleta de lixo, tanta coleta, é responsável pela destinação. Enfim, tudo que é pelo zelo do nosso município, para deixá-la mais bonita, mais atrativa, com mais qualidade de vida para os nossos moradores de Tubarão, essa é a grande responsabilidade. Aí ela vai dividindo em eixos, né? A gente tem o eixo de uma terceirizada, porque a Secretaria de Serviço Público, a gente tem a nossa equipe administrativa, mas ela comanda terceirizadas. A gente tem uma terceirizada que é responsável pela coleta de lixo, que faz um trabalho espetacular. Que é a RACLE. Que é a RACLE, faz um trabalho muito bom. São 13 caminhões ali que dão conta do nosso município. Ela faz a coleta, o transporte e faz a destinação, que é o contrato vigente, lá na Versa, antiga serrana. Na outra parte, temos a empresa terceirizada, aí é pela limpeza pública. Ela faz a recolha dessas pequenas lixos que ficam na... Os gari, serviço de gari. Tem também, que vocês veem, a famosa bobcat, que faz as limpezas na rua, muito reivindicada por vereadores e por todos os nossos moradores da nossa cidade. Aquilo ajuda bastante. A roçada manual e o cemitério. Então, assim, é muita coisa que a Secretaria de Serviço Público faz. Nós vamos falar de cada um desses itens que o senhor falou. Agora nós falamos do lixo, da questão do lixo. Não propriamente das coisas que aconteceram. Não é isso que eu quero me referir. Eu quero me referir a questões práticas, né? Dessa finalidade que é o lixo. Eu, ultimamente, eu liguei para o senhor, um tempo atrás. Eu lhe incomodei a noite, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. E que, em uma determinada empresa, numa rua, nós vimos lixeiras, né? Lixeiras dessas boas aí, sei lá, se eram boas, mas... É cheia de entulhos, de restos de construção. E aí, a Hacli, quando vai pegar o lixo, se ela sente lá que o lixo que é entulho, ela não pega por lei, por questões de lei. Ela não pode pegar, né? Existe uma lei aí. Como é que essa relação desse vandalismo... É crime, secretário? É crime. É crime. Quem conseguir gravar, tirar foto, nos passar para a secretaria ou direto na FUNAT, na nossa ouvidoria. Porque o contrato que a gente tem com aterro sanitário não é para resíduos de construção. Então, quando a Hacli não pega, não é porque ela não quer, até porque é uma ótima prestadora, né? A Hacli que é atual, é porque não tem para onde dar a destinação, né? Então, a grande preocupação hoje é a destinação para não ser penalizado pelo Ministério Público ou outro órgão de você descartar no lugar errado. Então, a empresa não recolhe. Então, isso é um trabalho para a gente. De vez em quando, a gente tem esses problemas. E aí, a gente tem que recolher depois, levar para outro aterro sanitário que seja passivo para receber esse resíduo. Se a população não ajudar, não colaborar, não tem como. A nossa equipe é grande. A nossa equipe é grande, mas... Claro, o senhor, desculpe interrompê-lo, mas o senhor falou uma coisa muito certa da questão da população. Eu acho que uma população consciente, ela deve saber que uma via horrível na frente da sua casa, depredar o bem público, ela está depredando ela mesma. Ela que está pagando por tudo isso, né? Mas é muito interessante essa conversa, que no próximo bloco, eu quero saber sobre varrição, eu quero saber sobre a limpeza das vias. O senhor já falou aí, já deu mais ou menos um espólio aí, mais ou menos, como é que vai ser. Eu quero ver como é que se conserva praças, parques e jardins aí. Em seguidinha, a gente já volta pro nosso segundo bloco hoje, conversando aqui com o secretário de Serviços Públicos, secretário Carlos Zamparetti, da Prefeitura Municipal de Tubarão. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando hoje com o secretário de Serviços Públicos, Carlos Zamparetti. Homem das oficinas, né? Um homem que realmente está tendo uma preocupação muito grande com a limpeza da cidade secretária. Nós temos visitado várias cidades, a nível de Brasil, por exemplo, e uma das coisas que o turista percebe é a limpeza da cidade. Eu acho que a primeira coisa que se tem uma noção como é que é a cidade, é como ela se apresenta pro turista. E aí, sempre cai, quando não está limpo, cai na sua secretaria. O senhor deve ter a ouvidoria lá e tudo mais. Esse trabalho de capina, varreção e limpeza de vias públicas também é com o senhor? É conosco. Tem equipe pra isso, secretário? Tem equipe pra isso, tem equipe contratada pra isso. A gente se reúne uma vez por mês com a responsável de cada setor pra gente fazer o cronograma da próxima semana. Toda sexta-feira a gente se reúne, vai das 13 horas até umas 15 horas, com essa equipe pra saber o que nós faremos na próxima semana, sempre atendendo ali, como eu falei anteriormente, os DOCs, a solicitação da Câmara de Vereadores, até os próprios moradores que vão direto lá na Secretaria de Serviço Público. E esse cronograma, ele é lançado. E como diz o prefeito Jair Cascais, nem quando ele pede ele quer que fure esse cronograma, porque isso é respeito com o cidadão. Na hora que você lança um cronograma, passa pra comunicação da prefeitura, ela lança pra toda a imprensa, a imprensa divulga e você cumpre, você começa a ter credibilidade. A secretaria começa a ter credibilidade. E a gente tá conseguindo. Claro que com essas chuvas, o nosso trabalho da roçagem e limpeza, ela é diretamente impactada. A da coleta de lixo, não. E também, claro que atrapalha, às vezes o caminhão não sobe um morro, também dificulta. Mas a da roçagem e da limpeza impacta 100%. Por quê? Quando chove, além de não dar pra fazer na hora, ainda tem que esperar umas horas pra secar no outro dia. E a gente passou o mês de outubro. O mês chuvoso, a gente considera aí 220 milímetros, é um mês chuvoso. Outubro deu 500 milímetros. De chuvas. Novembro tá vindo na mesma tocada. O nosso setor de pintura, depende que seque pra ter que pintar. Então, a gente tá com essa dificuldade. Mas a gente tá conseguindo acelerar, quando tá tendo tempo bom. Essa... As pessoas falam, é só o centro que recebe uma atenção especial. Não é só o centro. Quando a gente pega uma Severiana Albino Correia, que é aqui no Fábio Silva, e vai capinando até na Marcolino, lá na passagem, não é centro da cidade. São acessos principais que o serviço público, que a limpeza pública, ela atende. E também temos equipes que vão pros bairros, como se hoje, hoje, aqui ao lado da... Tem cronograma os bairros também? Tem, tem cronograma. Ele segue cronograma, porque quando a gente vai pra um bairro, a gente já vai fazer os CIs daquele bairro, os ESF daquele bairro, as praças daquele bairro, pra economizar. A gente tem que fazer um cronograma. E até pra que ele ande mais rápido, né? Porque agora a gente tá num período aí que tá esquentando, tá chovendo. Quem tem um gramadinho em casa sabe o que eu tô falando. Corta num dia, dá três, quatro dias, já tá na hora de cortar de novo. Isso agora você multiplica pra uma cidade como Tubarão, né? Mas com o cronograma, com a equipe que nos ajuda, os nossos apoiadores, os nossos fiscais de contrato, a gente tá em loco sim, tanto de manhã como à tarde, pra ver se o serviço tá sendo bem executado, se tá faltando alguma coisa, pra atender o cidadão. Até agora também, até o final desse mês de novembro, a boca de lobo é de nossa responsabilidade. Depois tem uma mudança, até vai ser aqui, é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso, tá? Pro melhor atendimento. E agora, voltando à nossa capina mecanizada, a gente tem, a gente, vocês, o público acompanha, aquele que tem uma tela, o roçador é manual, e ele vai roçando pra que não caia num carro, essas coisas. E também temos as bobcats, que aí é pra pegar as vias maiores, como a capital Alicente Sá, a Hans Galberto, que aí pega, porque manualmente ia demorar mais. Então, é uma equipe hoje, aproximadamente de 80 homens, que bem dividido, eu queria 200 homens. Entre homens e mulheres, a gente fala, né? Eu queria, mas não dá, porque tudo é um custo. Quando você faz uma listação, você calcula, ah, os amparentes, você queria mais homens pra uma equipe maior? Claro que eu queria, mas tudo tem um custo, tudo tem de onde sair, e a gestão tem que fazer esse cálculo. Então, se você for hoje, lá na Avenida Vila Zumbique, no bairro Congonhas, tá sendo atendido, aqui no Maitá, tá sendo atendido no bairro Odeon, então a gente separa o município. Mas claro, que no centro, até porque, quando você sai da sua casa, você geralmente passa pelo centro. Se você não for no centro, você passa pelo centro. Então, por isso que, não só Tuvarão, como qualquer cidade, dá uma atenção especial para o centro da cidade. Mas não é só o centro da cidade que é atendido. Agora, secretário Carlos Zamparente, qual é, sendo sincero comigo, qual é, e com o meu telespectador, qual é a maior reclamação da secretaria, que chega na secretaria? Nesse período, Nesse período, é o mato que cresce, ele cresce muito rápido, e também a boca de lobo. Porque a gente passou por muita chuva, tem as drenagens, então teve muito fator, o mau cheiro que sobe, mas claro, veio tanta água que mexeu em tanta coisa lá embaixo da terra, que sobe. Então, uma das maiores reclamações, com certeza, é o mato que cresce, principalmente agora, porque ali, maio, junho, julho, a gente consegue deixar sempre um tapete. Agora, a gente tem mais dificuldade para isso, mas vamos correr atrás. E a boca de lobo, por ter muitas chuvas, aí cria os alagamentos, a gente tem muitas bacias na nossa cidade, aí vem a importância do trabalho junto com a infra, com a defesa civil, com a agricultura. Existe uma integração entre a secretaria? Existe, existe, existe. Até que o prefeito Jário quer isso, ele chega, senta com a gente, ele quer essa integração, porque a prefeitura é uma só. É uma só. Então, e tem o prefeito, tem o vice-prefeito, e tem o seu secretário, mas a prefeitura é uma só. Agora, o senhor falou sobre enchentes, cheias, e é verdade que o senhor coloca, porque de agosto para cá, é muita chuva. Eu tenho dito sempre que chuva é boa, a agricultura adora. A agricultura adora chuva, mas demais também prejudica a própria agricultura, né? Mas, então, uma vez, eu não sei, quando der essas cheias, provavelmente aqui na margem esquerda, onde nós estamos agora, na margem esquerda, meu Deus do céu, aquelas calçadas, fica com aquela lama, como, é um enchente de verdade. Aí, eu já vi a Secretaria de Serviço Público atuar na limpeza. Isso, a gente teve, porque, aí, 6, 7 de outubro, veio aquelas chuvas, né? E a cidade entrou, fez o decreto em estado de emergência, aonde a gente conseguiu contratar uns equipamentos a mais, porque os equipamentos normais do dia a dia não conseguiriam atender uma demanda tão grande que foi ali aquele período da chuva. Tem que abrir um parênteses, o Tubarão está levando, está sendo abençoado, porque cidades em volta estão com muito problema, Rio do Sul, e vai embora. Imagina uma situação, imagina o prefeito e o secretário de Serviço Público lá do Rio do Sul. O Razeiro diz nada, não tem que dizer, né? Tem que ser solidário com eles, porque, olha, não tem, né? Não tem o que dizer, né? Então, a gente só tem que ser solidário com todos os municípios que estão passando por isso, mas também nós fomos impactados naquele outubro. Vem um, pelo decreto de emergência, a gente conseguiu contratar, aí um dos equipamentos era o caminhão pipa, que faz esse tipo tão importante de lavar, porque as calçadas ficam, as ruas também, elas ficam muito barro, muito perigoso para um trânsito. Por exemplo, quando chove, desce o morro ali, na Pedro Peixer, na Rua da Faustina, no outro dia a gente tem que estar lá raspando para, porque na hora que aquilo ali seca, se vem uma moto e freia ali, mais ou menos, ela vai sofrer um acidente como já teve. Então, a nossa preocupação é essa também, não só com a beleza, mas também com a segurança, porque a limpeza traz essa segurança. E esse equipamento, do equipamento, que é o caminhão pipa, a gente conseguiu fazer várias limpezas na cidade. Durante a semana, quando eu estava divulgando que o senhor viria aqui, um amigo em comum, ele disse assim, como é que se faz o contato quando eu preciso de serviços públicos dentro daquelas finalidades que foram colocadas no primeiro bloco? como é que o cidadão tubaronense faz o contato com o serviço público? Isso é muito importante. Sim, sim. Ele entra no site da Prefeitura Municipal de Tubarão, vai estar ali na Secretaria de Serviço Público, ele vai dar a demanda. E ali vai gerar um doc, ele vai ter um número. É simples assim. E se ele não tiver um computador, ele vai no Facilita Tubarão? Ele pode ir no Facilita Tubarão ou vai diretamente ali onde hoje é a nossa secretaria, ali no mercado público. O senhor está lá, eu soube que o senhor ia sair dali, e estão pensando isso aí porque está em uma situação de calamidade pública. Aquele prédio ali, é muitos anos. Ele está precisando... Tempo de Ney Chaves Cabral, se eu não me engano. Sério? Eu não sabia, mas a gente, só para ter uma noção, parou de chover ontem, hoje ainda está chovendo lá dentro, na rua não. Mas o prefeito Jardim já autorizou a gente ver outro local pela importância da secretaria e a gente está buscando outro local que seja próximo da população para quem não tem internet, muitos têm, mas para quem não tem que seja um fácil acesso. Em seguida, no nosso terceiro bloco, nós vamos falar sobre cemitérios. É uma bronca esse negócio de cemitérios. Essa discussão está toda hora, a imprensa sempre falando, sempre tem alguém discutindo, sempre tem alguém falando. e a solução para tudo isso, como é que é? Muitas reclamações, eu, por exemplo, eu acho que o orto, o orto da saudade, se não me engano, o orto dos IPs da saudade, o Paulinho Maio foi um visionário na época, eu sempre vou lá, rezar para os meus entes queridos, eu não tenho muito o que reclamar, mas tem muita gente aí que está reclamando. Em seguida, um dos próximos assuntos, o nosso terceiro bloco, também praças, essas praças que estão sendo construídas são maravilhosas, e vai ter uma nova agora na Igreja Matriz São José. Em seguida, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje, conversando com o Secretário de Serviços Públicos, Carlos Zamparente, da Prefeitura Municipal de Tubarão. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje sabendo um pouco mais sobre as finalidades da Secretaria do Serviço Público da cidade de Tubarão. E é importante que se fale sobre isso o secretário Carlos Zamparente, que está aqui comigo hoje no Linha de Fogo, é importante que se fale sobre isso pra você saber como população no momento difícil, ou não precisa só em momentos difíceis, que você precisar da Secretaria, ele acabou de falar que pode ser o Facilita, se você tem um computador em casa ou pelo próprio celular, você acessa lá o site da Prefeitura, entra lá numa aba de serviço público e com certeza você será atendido. O importante é isso, população ser atendida. por falar em boca de lobo, o senhor deu em primeira mão aqui, que está com o serviço público agora, há muito tempo a gente fala em caminhão hidrojato, ah, porque a nossa tubulação é antiga, é verdade, eu não posso, eu já vi secretário, outros secretários, principalmente secretário de obras, falar assim, ô Dura, tu imagina, tem tubulação de água pluvial de manilha, antigamente era manilha, hoje chama-se tubo, né, mas falava muito de manilha, os mais velhos vão saber o que era manilha, e aí, hoje secretário, essas dificuldades, como hoje você já sabe, com essas cheias que já tivemos de tubarão, a do ano passado, de maio, esse ano, umas três, quatro, vocês já têm mapeado mais ou menos o local onde esse caminhão tem que atuar, esse caminhão, ele veio, está na sua secretaria, já está atuando, já está trabalhando? Sim, desde o contrato emergencial, ele vem para a nossa secretaria, ele é muito útil, ele suga, ele tem um cano que ele entra na tubulação, ele vai ver se tem alguma coisa entupida lá, então ele traz muitas respostas, e tanto que durante ali os 30 dias de outubro, esse caminhão, ele ia na cota de alagamento, que um trabalho junto com a GR, junto com a Defesa Civil, ele ia onde, falando bem popularmente, se a água naquela casa está batendo na janela, ele vai lá primeiro, se está batendo na calçada, ele vai lá depois, por quê? A gente tem 6 mil bocas de lobos na cidade, no mínimo, no mínimo, por baixo, disso não abaixa, então não tem como a gente limpar 6 mil bocas de lobo, então, porque às vezes a gente ia numa rua, ali no São João Mar de Esquerda, a gente fazia 6 bocas de lobos e ia para outra localidade, aí eles falavam, ah, mas só fizeram 6, tem mais 6, não, mas essa 6 aqui numa cota de alagamento está alta, eu estou indo para outro bairro, e se você já tem esses dados, você já tem, junto com a GR, junto com a Defesa Civil, fica correto, eles nos passam, eles têm mais informações que a gente, aí a gente segue, claro que a gente vai acompanhando o trabalho e a gente vai tendo uma experiência, mas a Defesa Civil e a GR, eles têm mapeado tudo certinho. Mas, secretário, deixa eu só interromper nessa logística aí, nessa dinâmica, de você vá, no caso das 6, aí das 6, boca de lobo, você percebe que no meio dela está entupida, você entrega para a infraestrutura para resolver o problema? Temos que, aí dependemos da infraestrutura para que conseguimos prosseguir. O seu trabalho é identificar esse aí? Se não limpou, se limpou e não resolveu, tem problema de esgoto clandestino, de drenagem, tem vários problemas ali embaixo, aí é a infraestrutura. Dependemos da infraestrutura. Aí depende da infraestrutura, da infraestrutura mesmo. Muita gente depende da infra para essa limpeza, por isso que foi feito em conversa com o Jair, porque o Jair é muito aberto, assim ó, tragam, o que não está resolvendo, tragam soluções, e o que está resolvendo, tragam para que fique melhor. Essa é a nossa conversa do prefeito Jair. E no momento que esse caminhão, o hidrojato, está aí com vocês e a Tubarão Saneamento, a infraestrutura não está perto? A Tubarão Saneamento, ela não é acionada por nós, a Tubarão Saneamento é acionada pela infraestrutura. É, pela infraestrutura. Só se a gente montar uma agenda, tudo junto. Então assim, e por que a gente foi ao Jair, falamos com alguns pessoas, o prefeito Jair, o prefeito Jair Cascai, a gente foi ao Jair e mostramos para ele que se ou traz uma equipe de técnicos de drenagem para o serviço público ou o caminhão do hidrojato vai para a infra. Porque como está, a gente chega nesses locais, a gente consegue limpar 50%, mas outros 50% depende do trabalho da infra. Vou contar, como a gente falou agora, aparece os tubos quebrados. A gente não tem uma equipe para abrir a rua e trocar o tubo. Outra coisa que acontece bastante, para não roubar, porque há o roubo de ferro, algumas tampas de boca de lobo são de ferro. Já sei o que o senhor vai falar. Para não roubar, o que se faz? Se coloca o asfalto em cima. Só que quando a nossa equipe vai limpar essa boca de lobo, não dá para tirar a calha, não dá para tirar a tampa, porque ela está ali para não ser roubada. E aí nós temos que chamar a infra. Então, outra coisa, a infra foi, semana passada, na frente do Corbombeiros, foi lá fazer um serviço, estourou o esgoto. Precisaram da gente, um precisa do outro sempre. Então a gente chegou no consenso, em uma reunião, o prefeito Jair Cascais também fez a sua pesquisa, a sua enquete, e aí até na semana passada ela nos falou, os caminhões do hidrojato a partir do dia 1º vão para a infraestrutura e lá vai ter uma equipe completa. Eles vão fazer o cronograma e quando eles saírem, vai ser resolvido. Não vai ficar aquele vai, não vai, volta, não vai. Então acredito, melhor para a população, melhor para a cidade, essa troca dos hidrojatos, os caminhões de hidrojato. E para a infra vai ficar um serviço muito melhor para a população. Eu aconselho até os serviços públicos ou a Secretaria de Infraestrutura, até o prefeito Jair, buscar um projeto, um trabalho feito da macro-drenagem pelo Dionísio Bressan Lemos, isso no governo Manuel, em 2011, 2010. É importante, tem ali um mapeamento muito legal. Secretário, uma das discussões que aparecem, que aparecem quase diariamente, mas mais no dia das aulas, o nosso cemitério. Hoje o nosso cemitério central, o município, o central aqui no centro da cidade, já foi comentado, já foi noticiado, hoje não dá para sepitar mais ninguém ali por questões de lei, certo? Não pode. O vereador Tancredo já tentou, já trabalhou, mas está parado esse processo ali ainda. Compensação, o lá, o Horto da Saudade, o Horto da Saudade, o cemitério municipal também. E aí, secretário, está sendo resolvido aquela questão, aquela questão de ter agora um administrador lá, um novo administrador, é de responsabilidade do serviço público? A gente tem um administrativo lá, mas a responsabilidade é a Secretaria do Serviço Público. Tanto esse Horto lá no Monte Castelo, como o nosso central, é de nossa responsabilidade. Tem uma equipe lá, né? Tem uma equipe, tanto no Horto como no central, tem a parte administrativa ali que atende e também tem os portões ficam abertos para as visitas, claro, normalmente, mas como você falou, no Finados, ele vem com uma demanda muito grande. Inclusive, a gente estava naquele impasse, fizemos agora ali no início de outubro a roçada geral, a limpeza, mas daqui a pouco quando chegar lá no dia 20 de outubro vai estar grande de novo. Mas se chove, tudo isso passa pela nossa cabeça. Nada é tão simples. E tem a limpeza antes do normal, durante, no dia 2 de Finados, nós trabalhamos, porque muitos deixaram para limpar os seus túmulos por questões de agenda, por questões de visita, de viagem, no próprio dia 2, limpando o túmulo e nós tínhamos que dar esse apoio para quem estava fazendo isso. E depois tem a limpeza no dia 3 de novembro. Então, o serviço público começa a analisar ali no dia 1º de outubro e vai até o dia 3 de novembro pensando em tudo que pode ser feito melhor no cemitério. Na verdade, não é só feito a limpeza, é feito caixas e tudo mais, né? É a limpeza, é feito o jazigo também. O jazigo, né? O jazigo, a gente tem ali, é vendido para a população. Inclusive vai abrir uma licitação porque antes tinha a Codetur lá que tomava conta, né? Então, a gente não tinha licitação e estamos abrindo uma licitação para uma empresa ver qual é a vencedora para vender jazigos para a população. Quantos cemitérios hoje está sobre o comando 13, 12? Nosso comando da Secretaria de Serviço são dois, só os dois. Ah, só os dois? Os dois. Os outros são pelas comunidades, igrejas. Ah, tá. Deve ter mais uns 13, se não me engano. Então, e a questão da conservação de arborização, a gente percebe sempre na Beira Rio, né? O senhor falou com aquela empresa terceirizada, quando a gente vê na avenida inteira, aí, mas as pessoas só fazem no centro. Não é verdade, o senhor já explicou que não é só no centro, não. Mas, a gente percebe que muitas vezes na Beira Rio, nas duas Beiras Rio, que são vias principais, digamos assim, a gente percebe essas empresas trabalhando. Existe poda de árvores também nas praças, secretário? Existe. Hoje, nós fizemos, não é praça, mas é uma praça pública no Salgadão, né? Porque ali também está o mercado produtor ali. Vamos, essa semana, estar na rua Afonso Pena, que dá acesso lá à Arena Stenner Sorato. Vamos fazer ali a poda. Semana passada, fizemos na, lá na, onde tem a bandeira na frente do Centro Municipal de Cultura, na frente do Museu Vili Zumblick. A bandeira estava pegando a árvore, né? Então, a gente foi lá e fez a poda alta. Tem tanto a poda alta como a poda baixa. Praça Rosabote também recebeu, então existe o trabalho de poda, sim. Agora, no Museu Vili Zumblick, o senhor falou bem, a nossa cidade, como ela é conhecida, uma cidade acolhedora, né? Dá o abraço enorme. Ela tem trazido pra cá muita gente desconhecida no processo. Alguns se dizem artistas, é verdade. E aí, como não tem um local pra dormir, no Centro de Cultura, virou ali igrejas no Adro, da Catedral, pelo menos, no Aitá. Tem muita gente dormindo ali. E esse serviço público sempre está lá também atuando, porque tem que, não pode as pessoas ficarem lá. Vocês, existe uma parceria também com a Fundação Social ali? Sim, muito grande, também com a Secretaria de Trânsito e Patrimônio, porque quando você vai fazer uma abordagem, uma limpeza lá, porque às vezes os resíduos que estão lá podem trazer problema para o local público, como uma vez já teve até um princípio de incêndio lá, incêndio, na época eu era até da cultura ainda. Secretário, o senhor é secretário. Porque os resíduos podem causar algum problema. Então tem que ter essas limpezas semanais, praticamente, é diária ali, os garis passam por ali, mas essas limpezas mais que a gente retira, esses entulhos que podem causar algum problema para aquele local público, aí precisa sim de uma abordagem, o apoio do Serviço Social e do Secretário de Trânsito e Patrimônio que fazem um ótimo trabalho quando a gente solicita. assim a gente cerra o nosso segundo bloco, terceiro bloco do Linha de Fogo e no próximo bloco, quarto bloco, nós vamos falar exclusivamente de praças e jardins. Como é que é feita essa manutenção? Onde você leva os seus filhos, né? Tomar um sol que é muito legal, onde... E tem muitas praças na cidade, né? Algumas sendo revitalizadas, outras, né? Agora a gente vai falar da Praça Matriz de Oficinas que já tinha sido revitalizado uma vez e agora o Poder Público também tomou conta e o prefeito Jairo parece que já assinou a ordem de serviço na semana passada. Em seguidinho a gente já volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira para o quarto e o último bloco do Linha de Fogo. Hoje conversando aqui com o secretário de Serviços Públicos Carlos Zamparete. Uma conversa muito interessante, e muito esclarecedora. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira com o quarto e último bloco. Hoje conversando sobre serviços públicos. Está conosco o secretário Carlos Zamparete. Muito importante que, conforme eu falei no final do terceiro bloco, sabemos um pouco mais das atribuições dos nossos gestores, dos nossos secretários. É muito importante sabermos o que eles fazem. Porque, o que eu digo? São nomeados e às vezes a gente fica assim, mas de quem é a atribuição disso ou daquilo? Então, a gente conversando, a gente fica conhecendo e vai no endereço certo. secretário Carlos Zamparete, eu deixei por último, propositalmente, a questão das nossas praças. Nós temos muitas praças em Tubarão. Algumas até esquecidas, outras nem tanto. É verdade. E o poder público não tem essa força toda de estar toda hora. Nós vimos as demandas que tem a Secretaria de Serviço Público não é só praça. Então, algumas praças estão em andamento ou outras já estão funcionando. Mesmo assim, essa é a questão do avião lá, que se chama Praça do Avião no aeroporto. Já foi revitalizado. A Praça do Angelone, antigo Angelone, revitalizada, vocês dão manutenção? Sim. É semanal. Semanal. Essas aí recebem semanal. Uma vez por semana passa uma equipe lá para fazer a parte do gari. Às vezes até de uma ou duas vezes. Agora, aí a parte da roçagem, porque dentro do serviço público, como a gente falou, ela é dividida em equipes. Tem o do gari, que passa ali na praça, na Sete, na Vila Zumblique, e faz a limpeza, bota dentro do saco de lixo, depois é coletada. Tem a equipe da roçagem, tem a equipe de jardinagem, que é aquela que está lá nas flores. Então, assim, essas equipes, essas praças, elas recebem uma atenção como essa lá do bairro do aeroporto, como a Raul Zobot e oficinas. Essa semana estamos lá na praça, bem longe do centro da cidade. Eu gosto de frisar isso, porque não é só o centro. Só o centro. Lá na praça da Congonhas, aquela praça bem bonita lá, que tem a Avenida Vila Zumblique ali. Então, todo o município recebe uma atenção de limpeza e manutenção. Aí, o que é brinquedos, aí essa parte de colocar algo no espaço público, aí cabe o urbanismo, que também a gente tem um contato muito bom. Agora, eu me preocupo muito com programas e projetos de divulgação educativos, por exemplo. Às vezes, nós pecamos. Eu entrevistei o prefeito de Joinville, um jovem Adriano aqui, do Partido Novo, e eu perguntei a ele sobre conservação, como é que ele faz para manter as praças bonitas, porque a gente sabe que Blumenau, Pomeroso, aquela região ali, é bem assim mesmo. e ele assim, através de propaganda educativa, através de, junto às empresas, junto à população, às escolas, vocês têm algum projeto desse tipo ou não? A gente tem uma, a gente junto com a Secretaria de Educação, a gente já levou equipes da vigilância, da vigilância sanitária, do serviço público em colégios, levando o gari de verdade para ele explicar o seu dia a dia. As crianças adoraram. Eles foram com seus equipamentos, com seus IPI, foram nas escolas e lá foi respondido tudo que é tipo de pergunta. Agora, é interessante esse tipo de propaganda, o problema é valorizar a profissão também, mas, secretário, teve um tempo, eu não sei se ainda existe esse programa, onde as empresas, muitas empresas, ou quarteirões, seja lá onde foram, em qual bairro foram, no centro, que elas faziam uma parceria de manutenção, que cuidavam, cuidavam das rótulas, cuidaram da frente da sua casa. Essas parcerias ainda existem ou vocês têm poucas parcerias sobre isso? Então, existe um projeto disso, existe essa parceria de seção dessas rótulas, de áreas verdes, para isso tomarem conta, inclusive a gente é procurado por algumas associações que receberam essa carta de anuência e a gente está em andamento. Mas, como eu pedi para eles, quando a gente assumiu a Secretaria de Serviço Público, depois já caiu o mundo de tanta chuva, e agora estamos voltando ao período normal, bem que está chovendo bastante ainda, a gente também vai começar a ver essa sessão de espaço público. Isso não existe hoje? Existe. Existe? Existe. Tem algumas empresas que assumem... Associações. Associações que assumem o local. Áreas verdes e ali vão botar campo de futebol que depois vão ser utilizados por uma parte da comunidade. Temos alguns canteiros centrais também ou rótulas também são adotadas por essas empresas. Agora, tem uma famosa Praça Irmã Baianas ao lado do Colégio Santíssimo Sacramento. É um caos. Todo dia a gente escuta nossos amigos da imprensa sempre falando, divulgando. Naquela praça está um caos. Essa semana agora, secretário, segunda-feira, estava lá com os tapumes e aí começa a inventar que as pessoas vão para lá para fazer uma série de coisas. É responsabilidade aquela praça do serviço público também? E por que ela parou, aquela obra parou, secretário? Então, há um debate muito grande aí da imprensa, das nossas autoridades, mas todo mundo querendo melhor que aquela praça saia que esteja ali o corpo de bombeiros. Quando a obra ela é entregue por uma empresa e a empresa faz o seu orçamento, faz a sua planilha, ela tem o custo de manutenção daquele espaço. Então, quando a obra é entregue para a empresa, ela ganhou, aquela empresa é a responsabilidade de manter o canteiro de obras limpo. a prefeitura não entrega uma obra e depois vai lá limpar. Mas ela desistiu, secretário. E aí, exatamente, aí houve, vamos abrir um adendo, botar um asterisco, nós limpamos. Nós limpamos. Claro, porque quem vai sofrer com aquilo lá é o prefeito e a população de modo geral. de Jair Cascais, que é um que gosta da limpeza, ele gosta da pintura, só que aquilo ali é uma coisa diferente. Porque quantos, quantos seis já foram construídos, quantas obras foram feitas e nesses casos o serviço público não precisou ir lá limpar, porque a empresa que ganhou para fazer aquilo é responsável. Mas nesse caso, como a gente falou, a gente bota asterisco, abre adendo, abre um parênteses e a gente foi lá e limpa. O senhor falou em CIs, certo? Em CIs, então vamos falar de próprios municipais, né? Seriam os próprios municipais. E a gente percebe, principalmente as escolas, CIs e escolas do município, um tempo atrás, muito lá atrás, que só limpavam as escolas na véspera de iniciar a aula. Esse planejamento, este ano agora, 2023, já está no planejamento de cuidar desses próprios, desses pátios, de escolas e postos de saúde? Ele vai conseguir o mesmo, o posto de saúde não para nunca, né? Nem no recesso agora, nem na virada. Mas os CIs, eles vão seguir o mesmo cronograma normal, não vai ter essa limpeza só na semana que intercede, vai ter 20 dias antes, 60 dias antes, ele não vai parar. Vamos manter. É mais barato manter do que fazer. Porque depois o mato está 3 metros de altura, aí o nylon vai rápido, então é bem mais fácil. Quem roça sabe do que eu estou falando, né? Então é melhor roçar... Eu estou passando algumas fotografias ali das atribuições, pode passar... Obrigado, produção. Pode ir passando lá, ó. Isso aí são as equipes terceirizadas, né? Isso, a gente acompanha em loco, mas também tem informações ali. Você consegue ver a hora, o local, onde a equipe está. Hoje a gente fiscaliza assim, mas a gente gosta de em loco, né? Olha ali, ó, dia 26 de maio, 2023, o Romano é um tudo ser, mas tá... Então a gente tem um acompanhamento muito grande dessa equipe. Que legal. E acompanha para ver o que estão fazendo mesmo, com segurança, né? É, não, aquelas telas ali são importantes, claro que se pegaram de algum carro, que às vezes isso acontece, né? É responsabilidade da empresa. E bom falar nisso, porque agora vem uma... uma coisa que... de reclamação, né? Fizeram a rua inteira, só deixaram a frente da minha casa. Por que, Dura? Tu que é um cara experiente. Eu não sei, secretário. Por quê? Responde para mim. Porque tinha um carro estacionado. Ah, tá. Entendeu? Porque a gente não vai fazer 400 metros de rua e deixar a frente de uma casa. Não, não vai. E depois voltar com toda a equipe também é trabalho. Até porque, né? Aí o que se faz nesse caso? Nesse caso aqui específico, se tiver um carro ali, não dá. Não dá. Até, claro, eles vão para frente. Antes de sair da rua, ainda voltam naquele ponto, né? E aí, nesses casos, o que acontece? A gente também tem uma equipe de acabamento. Se hoje você for na Alta Mila Guimarães, essa equipe está lá. Foi em locais que não foi conseguido fazer a varredura, a limpeza, aí fica aquele mato lá grande, aí no outro dia, a gente tem uma equipe de acabamento para fazer essa limpeza. Falando em praça, deixei por último a Igreja Matriz de São José, que é o centro da grande isofa, da grande oficina, na qual muita gente quer emancipar. Emancipar do centro, trilho para cá é uma cidade, trilho para lá, para cá é outra. Mas aí, a praça de oficina, que é uma praça bonita, Luiz Pedro Medeiros, ela já foi revitalizada no governo Estipe uma vez. Foi feito chafariz, foi feito aquele banheiro que está lá, um pedaço de quadra, enfim, iluminação e tudo mais. E ela, realmente, ela acabou, ela se depredou porque não teve a manutenção devida, não teve vigilância e não teve uma pessoa para limpar. Aí, eu vi o secretário Jair agora dando uma ordem de serviço para revitalizar, tornando até mais bonita. Mas eu vou lhe dar um recado, vai chegar no secretário, no prefeito Jair e o vice-prefeito Moisés, eu tenho certeza. Porque, se revitalizar o secretário e não tiver a infraestrutura para manter uma praça bonita e grande como aquela, eu acho que vão jogar dinheiro fora, o secretário. Então, esse acompanhamento, a gente tem um problema social muito grande, a gente já falou lá do Museu Lizumblick, mas nós também temos a antiga rodoviária, que a gente tem um banheiro público que é muito problema e a gente faz de tudo para limpar, mas com essas pessoas que 90% vem de fora, que não cuidam tão bem nos nossos locais como nós cuidamos, causa esse impacto. Realmente, tem que ter um acompanhamento. Por que a Pinto da Veiga, que é a praça do antigo Angelone, está sempre mantendo, ela está usando, as pessoas não conseguindo depredar, porque lá está sendo muito utilizada e nós temos equipamento. Nós temos. a poda é importante nisso, porque quando você deixa uma praça com os galhos fechados, ali acontece muita coisa. A Delurde, você conhece do nosso amigo Arito Barreiros? Conheço, conheço. Aquela praça do skate. Quando a gente foi lá, porque ela era fechada, todo mundo usava, as pessoas de bem não usavam. Usavam para drogas, para tudo mais. Isso. A gente foi lá, mas limpamos, limpamos, ficou arejada. Aí agora teve o trabalho da Cozip, que botou a, com as praças tão boas, porque ali um trabalho, outro trabalho em conjunto, com a Cozip e conosco, ficou muito bom. Então as podas dão essa segurança. A praça de oficinas, após a revitalização, com certeza vai precisar de um vigia, ou de uma equipe lá fixa. Se não tiver, eu serei um crítico. Sim. Eu estou falando publicamente aqui, serei um crítico, porque tem que revitalizar? Tem. É um local que precisa? Sim. Mas se não tiver a manutenção, o cuidado vai ser jogado dinheiro fora. secretário Carlos Zamparedes, estamos chegando no final do nosso programa, eu acho que foi uma conversa agradável, uma conversa esclarecedora, que num programa só, não dá para a gente falar muitas coisas, mas falamos o básico. Achei muito importante essa nossa fala de muitas coisas, falamos de muitos assuntos. e dizer mais uma vez, quem quiser falar com o serviço público, entra lá no Facilita Tubarão ou entra no site, né? Ou vai no Facilita Tubarão ou entra no site. E o senhor lê, né, quando chega lá as reclamações. Sim, temos lá a Cleinha, a Sandy, temos lá que recebem esses docs e a gente conversa com toda a equipe. Quero mandar um abraço para a Cleinha, né? Esposa do... Querido Viltu Alves, né? Sim, sim. Então, quero mais ao secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, a minha intenção era conhecer, fazer conhecer um pouco mais o serviço público. Apareça sempre. Eu que agradeço o espaço. Foi realmente uma conversa muito boa. A gente não usou muito o termo técnico, a gente usou uma linguagem que a população entenda, né? E é assim que eu gosto de conversar. É assim que o prefeito Jairo também gosta de conversar. Sempre falando popular para que as pessoas entendam o porquê sim, o porquê não. O setor público, ele sempre vai ter reclamações, ele sempre vai ter exigências. O secretário nomeado, ele está ali para dizer porquê que fez, porquê que não fez. Então, e ele tem que dar uma resposta à população. Por isso que ele está ali. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo aqui pela nossa UNITV, contando com você. Com você. Na próxima quarta-feira, outra conversa maravilhosa, com certeza, uma conversa que nós gostamos que você saiba cada vez mais um pouco sobre o poder público. Até a próxima quarta-feira. Fique com Deus e muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho